Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Hoje, terça-feira, 28 de abril, né? Mês chegando ao fim, mais pertinho da gente se encontrar, né? Vamos lá, então, para a correção da atividade de ontem. Foi uma folha, né? Com alguns probleminhas, continhas, para vocês fazerem, ok? Contas fáceis que dá realmente para vocês fazerem de cabeça, ok? Vamos lá. Dona Luísa comprou 18 laranjas. Se ela comprar mais uma dezena de laranjas, ficará com quantas laranjas? Uma dezena, então? 10 laranjas, né? Então, 18 mais 10 é igual a 28. Então, Dona Luísa ficará com 28 laranjas. Heitor tinha 10 moedas de 1 real. Ele separou algumas dessas moedas para colocar no cofrinho. Sobraram 6 moedas. Quantas moedas ele vai guardar no cofrinho? Então, você vai pegar as 10 moedas, menos as 6 moedas que sobraram, e o resultado é o que ele vai guardar no cofrinho. Então, Heitor guardará 4 moedas no cofrinho. Em um jogo de basquete, Miguel já havia feito 19 pontos. Logo depois, ele fez uma cesta de 3 pontos. Qual total de pontos Miguel fez ao final da partida? Então, você vai pegar os 19 pontos, mais os 3. Então, ele, ao final da partida, fez 22 pontos, ok? João quer comprar uma mochila que custa 38 reais. Ele tem uma nota de 20 reais e uma nota de 5 reais. Quanto falta para ele poder comprar a mochila? Então, você vai pegar o valor total da mochila, vai diminuir a nota de 20 e a nota de 5 reais para saber quanto que falta, né? Então, 38 menos 20, menos 5, faltam 13 reais, ok? Complete as adições e subtrações com os números que estão faltando. Então, alguns te deram já o resultado, outros te deram o número que está faltando, tá? Então, a letra A, 11 mais 4, 15. Na letra B, 12 menos 5, 7. Na letra C, 7 mais 3, mais 8, 18. Na letra D, 7 menos 3 é igual a 4. Então, e por aí vai até a letra H. Todos os resultados estão aí para vocês, ok? Observe a imagem abaixo e crie um problema para cada uma delas. Então, te dei aí duas imagens, ok? Uma está acrescentando maçãs e a outra está tirando. Então, você teria que fazer um probleminha com adição e um com subtração. Resposta pessoal, quando a gente voltar, a gente corrige, ok? Atividade corrigida no vídeo. Pessoal, eu tenho para vocês agora uma proposta de atividade de cálculo mental, que é um jogo, tá? Vai ser a nossa atividade de hoje, vai ser um jogo. Para vocês reforçarem mesmo, sabe? O cálculo mental, saber fazer as continhas, tanto de adição quanto de subtração, para reforçar, para relembrar, tá? Então, é um jogo, tá? Que a Carol vai deixar o link lá no cronograma para vocês entrarem. Joguem quantas vezes vocês quiserem. Quanto mais vocês jogarem, mais vocês vão extra treinando, mais vocês vão reforçar esses cálculos para a gente poder passar para frente, tá? Ao final do jogo, quando vocês terminarem, vocês vão realizar as atividades que estão no cronograma da páginas 131 e 132, ok? Eu vou jogar com vocês uma partidinha aqui para mostrar para vocês como é o jogo, ok? E vocês joguem em casa também. Então, a gente entra no navegador e está aqui, ó. Cálculo mental. O site está aqui em cima, mas é só clicar ou copiar e colar que vai entrar, tá? Aqui, ele vai vir com um som, tá? Vocês vão vir aqui e vão clicar aqui para desligar o som, porque com o som vai atrapalhar um pouquinho você jogar. Vocês podem aumentar a tela também aqui, ó. Onde eu cliquei aqui nessas setinhas aqui, tá? E vocês vão dar um play. Vão aparecer, ó. Tem as instruções. Realize os cálculos apresentados e toque sobre a bolha que mostra o resultado. Fique atento ao tempo e tente acertar o máximo de cálculo possível. Vão ter cálculos bem simplesinhos. Vão ter alguns que vai precisar de pensar um pouquinho mais, tá? Mas é treino, ok? Vamos lá. Ok. Então, apareceu aqui embaixo, tá vendo? Embaixo, 4 mais 4, tem várias bolhas. Em cima tem a etapa, tem a fase, são 3 fases, né? E as fases vão ficando mais difíceis. Se ficar muito difícil a ponto de você, do que a gente ainda não aprendeu, pare o jogo, ok? Então, aqui é só um início, beleza? E tem o tempo lá. A Carol tá passando o tempo, tá correndo, né? Mas eu vou jogar só para vocês entenderem, tá? Então, vocês têm 5 etapas. Passou essa etapa, passou de fase, tá vendo aí, ó? Não acertei. Passou a etapa, passou a fase, já é uma fase que a gente ainda não aprendeu, para e começa a primeira fase de novo. Então, vamos continuar. Tá lá, ó. 5 mais 2. Então, eu vou vir aqui. 7. Parabéns, você acertou. 6 mais 1. 7 de novo. Clicou, você acertou. Aqui, ó. Vai mudando a etapa lá em cima. Vamos olhando, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tá mudando a etapa. E a gente ainda tá na primeira fase. 5 mais 5. 10. 2 mais 3. 5. Ok. Passe para a próxima fase. Vamos passar para a próxima fase até a gente ter conta de fazer. Continuar. 8 mais 20. De cabeça, pessoal. 28. 4 mais 8. Vamos lá. 12. Parabéns. 7 mais 8. 15. Tá vendo? E por aí, vai até o final. Vão ter continhas também de subtração, tá, gente? Em cima mostra o tempo, os acertos, os erros. Joga em 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes vocês quiserem para vocês irem treinando bastante isso. A Carol gosta muito de jogos. É por causa disso mesmo, tá? É porque o jogo ajuda a gente a raciocinar a gente e de uma forma divertida. Tá bem? Então, façam o jogo. Façam as atividades do vídeo. E muitos beijos. Amanhã a gente se vê. Tchau, queridos. Tchau, tchau.